E aí pessoal, tô aqui no Yaris, vamos trocar então essas lâmpadas aqui ó, vamos colocar essas luzes aqui Nessa lâmpada aqui né, vamos colocar direitinho, trouxe duas facas pra remover aqui Só não vou conseguir filmar removendo, porque eu tenho que usar, botar duas facas de uma vez só Pra não forçar só um canto, então tem que abrir aqui e aqui de uma vez junto assim ó, duas assim ó E puxar, tranquilo? Na sequência eu vou mostrar pra vocês aí, como é que vai ficar, tomara que dê certo aí É pessoal, não vai dar pra usar essa lâmpada aqui, já vou mostrar pra vocês qual o detalhe dela aqui ó Tirar aqui mesmo ó, deixa eu pegar de novo a faquinha, olhem só porque não vai dar pra usar essa lâmpada Deixa eu colocar aqui ó, eu vou desligar aqui, deixa eu ligar essas outras aqui ó E vou desligar, olha só, porque ela é pra baixo, eu achei que ela fosse presa aqui e corresse para o lado Ou seja, deixa eu ver se isso aqui tá quente Não, tá agradável, ou seja, eu achei que ela ia ser presa assim ó Ó Aí sim ela ia iluminar bem, mas do jeito que ela tá ali não tem como Ou ela ilumina, vai iluminar pra cá assim ó Iluminando pra cá Ou se eu virar pra lá Vai iluminar Totalmente pra aquele lado lá Então vou ter que achar um outro sistema Um outro método aqui Eu tenho que medir Um tamanho que dá pra colocar um painelzinho de LED aqui, pequenininho Encaixado T10 Vou ter que ver, eu acho que aqui, deixa eu ver se dá uma polegada Eu acho que dá uma polegada ó Uma polegada por Uma polegada por Por uma polegada Dois painelzinhos aqui Bom pessoal, vamos voltar aqui ó Enquanto Eu vou Comprar esse painel Até vindo o AliExpress 40 dias, enfim Vamos colocar essas lâmpadas aqui Que eu já coloquei no No quebra-sol Deixa eu entrar aqui pra vocês Verem ó Vou colocar então Essas que eu já tinha colocado no No quebra-sol Beleza, vamos lá então Vamos colocar aqui ó Bem tranquilo Vamos encaixar ela ali ó Cês tão vendo então Opa, não é assim Mudou o positivo e negativo dela né Ó, agora foi Show Acho que até já tá mais forte que aquela ali Deixa eu ver se não tá quente É, deixa eu tirar rápido E E segura Tá quente Deixa eu botar aqui em cima aqui ó Tá aqui em cima aqui dessa Essa coisa E vamos pegar aqui ó Vamos lá Ó Aqui já consegui acertar De primeiro positivo e negativo Deu, não vai vibrar Vamos desligar o A luz Que vocês verem E vamos encaixar aqui Pra vocês verem direitinho Como é que é né Deixa eu pegar aqui assim Ó Foi Só encaixar Encaixa aqui Encaixa ali Ó Tem um Um, dois Um, dois E um E um Tranquilo Então agora tá todas Elas iguais ó Acho que até já ficou mais forte Do que era Deixa eu desligar aqui Vou desligar a luz da rua Aqui então Deixei aberta a porta dele Pra vocês verem Olha só Vai ficar muito escuro É que ele tem o interior preto Meu azia tinha o interior clarinho Então tu via tudo Eu vou agora Entrar aqui no Na porta de trás Ó Isso que eu não gosto dele Ele não destrava Deixa eu entrar aqui Na porta de trás Isso E aí vocês vão ver aqui ó Olha aí ó Já ficou mais forte Do que a A original Aquela Original ali ó Que tá ali Então o painelzinho Vai vir na sequência O que que acontece Que essa versão Essa versão sem Com teto solar né Ele não tem Aqui Por causa que passa O mecanismo do teto solar Aqui E nem aqui atrás Também não dá pra botar Meu azia tinha lá Tinha um no meio E tinha um em cima Do banco aqui atrás Tinha três luzes individuais Aí né Tranquilo E também não dá pra querer Colocar aqui ó Por conta do airbag Tem um airbag De cortina aqui Que passa ó O airbag ó Não dá pra colocar aqui ó Então é perigoso De estourar né Perigoso de estourar o airbag De estragar o sistema né Não sei o que tem aqui Tranquilo pessoal Espero que tenham gostado Aí curte e compartilha Comenta e inscreve no canal Não deixe de compartilhar Nas redes sociais Ficou Por enquanto ainda Quando não vier o painel aí Vai Vai ser isso Deixa eu fechar aqui a porta E vamos ver a parte dele Dimerizar ó Vamos ver aqui Vamos ver ele baixando a luz aí Vamos aguardar Ó Dimerizou Então vamos abrir de novo a porta Mostrar pra vocês Ele já Vai de uma vez né Tranquilo pessoal Valeu Aquele abraço aí Enfim Fica pra próxima Vamos mais uns 40 dias Até vir a peça Vamos trocar daí Vai ficar show de bola Mas já melhorou aí Uns 10 12% Só com essa lâmpada Em vez de ser a original né Tranquilo pessoal Valeu Só apertar aqui ó E aí já desliga lá ó Show